Você já se perguntou como utilizar o açafrão? Quais os benefícios verdadeiros para a minha saúde? Qualquer pessoa pode utilizar açafrão? E sinceramente, como ele vai fazer bem para mim? Quanto que eu devo utilizar? Açafrão é o mesmo que cúrcuma. Qual a diferença? E onde eu encontro? Como saber se ele é verdadeiro? Como saber se ele é puro? Ou como saber se não é falsificado? Tem tantas perguntas sobre açafrão. E hoje eu vou realmente esclarecer e te auxiliar a você entender como melhora açafrão, como você comprar e como ele vai te beneficiar. Principalmente, mulher, se você já passou dos 40, você deveria estar utilizando sim. Vai te auxiliar muito a desintoxicar o seu organismo. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Vanessa Galdiano. Sou nutricionista e fitoterapeuta. E é uma alegria ter você aqui no canal onde eu vou falar sobre a saúde da mulher. Onde eu vou te ensinar a utilizar o açafrão para que você possa desintoxicar, desinchar e verdadeiramente ter um estilo de vida saudável utilizando os remédios naturais. E se você está curtindo, já aproveita. Realmente, curte aí o vídeo e se inscreve aqui no canal porque todo dia tem um vídeo diferente para a tua saúde. Tá bom? Então, deixa eu te explicar um pouquinho sobre o açafrão. Aqui nós chamamos açafrão da terra. Isso mesmo. Ele é diferente, tá? Do açafrão em si, que seria a flor. No caso, nós temos dois tipos. O açafrão da terra e o açafrão conhecido também como croxsativus que é a parte da flor ali do açafrão que é uma parte mais vermelha. Mas a raiz, que é aquela que nós utilizamos, né? A cúrcuma. No dia a dia, chamamos açafrão da terra. E é sobre esse que eu vou estar falando. Esse que você encontra no supermercado. Esse que é muito semelhante a um gengibre. A raiz de um gengibre. Esse que você utiliza aí e compra em lojas de produtos naturais que é bem amarelinho, tá bom? Lembrando que o açafrão da terra, cúrcuma, é o mesmo, tá bom? O açafrão da terra, que é o que é a raiz. Ou se você encontrar como cúrcuma, é o mesmo produto. Alguns conhecem também como açafrão da índia, ok? Ele é antibacteriano. Ele é justamente antioxidante. Ele é imunomodelador. Ele auxilia muito a mulher em épocas de TPM, inflamações e também no período da menopausa. Então, nós temos vários benefícios do açafrão. E por isso que nós utilizamos ele. E ele é visto como um dos queridinhos, né? Um super alimento aí que deveria fazer uso. Então, vamos agora falar sobre todos os benefícios e verdadeiramente aprender como eu utilizo açafrão, como eu ensino minhas pacientes a utilizarem açafrão. E como você deveria estar utilizando o açafrão da terra? O açafrão, ele tem muitos benefícios justamente por causa de um composto bioativo conhecido como curcumina. A curcumina é justamente o principal composto fenólico que nós temos no açafrão. Então, é o que dá essa cor muito específica. Tá vendo? Uma cor forte. Um laranja escuro. Que é até o que vai diferenciar, por exemplo, de um açafrão que é falsificado. É um amarelo mesmo. Porque eles misturam com farinha de milho. E o açafrão mesmo, o da raiz, ele é um açafrão quase laranja. Olha como é forte. Muito forte. Bem forte mesmo. Quase laranja. Então, tornando ele muito... Um cheiro muito típico. Muito que determina. Você não tem como você confundir ele com nenhum outro tipo de condimento. e, logicamente, é o que também protege as nossas células. Então, o primeiro benefício que eu posso falar pra você é que ele é anticancerígena. Ou seja, ele previne o câncer. Não significa que... Não vai ter porque tá usando o açafrão. Significa que a probabilidade de você desenvolver qualquer tipo de câncer, útero, bexiga, mama, colo, é muito menor, principalmente se você já tem na família, vai modulando nossas células, deixando ela mais forte para a prevenção de uma patologia, de uma doença como o câncer. Ou até auxilie, às vezes, no tratamento que você esteja fazendo. Claro que você precisa conversar com o seu médico sempre. Outro poder que o açafrão tem, por isso que é um super alimento, né? São alimentos poderosos, é de controlar o colesterol. Justamente a curcumina também ajuda a diminuir o LDL, que é a hipoproteína de baixa densidade, ou seja, aquela que se acumula gordura nas nossas artérias, e aumenta o HDL, que é a lipoproteína de alta densidade, que vai fazer o seu sangue fluir melhor nos seus fases sanguíneos, distribuindo aí em todo o seu organismo. Então, sim, nós queremos. Outro objetivo e outro benefício muito grande do açafrão é que ele auxilia a diminuir as dores, como, por exemplo, dores em relação à artrite reumatóide. Como você já deve saber, deve ter assistido outro vídeo meu, mas se caso você não assistiu, eu sou portadora de artrite reumatóide e uso o açafrão como um antioxidante e um anti-inflamatório muito poderoso. Por quê? Porque ele diminui essas dores, essas inflamações no nosso corpo. Claro que nós não podemos associá-lo com um remédio, mas utilizá-lo no período da manhã, por exemplo, como um chá, ou num período da tarde. Já vou te ensinar a você fazer uso, ou mesmo com um shot. Então, sim, ele é um anti-inflamatório muito poderoso para dores reumáticas, como, por exemplo, artrite, artrose, lúpus, gota. Como ele auxilia muito a circulação sanguínea, também para quem tem lipedema, tá? No caso de quem precisa no processo do emagrecimento, por que ele ajuda muito no emagrecimento? O açafrão é muito bom no emagrecimento. Por quê? Porque ele é termogênico. Ele auxilia na queima de gordura, então já fica aí a dica. E por ele ser anti-inflamatório, nós já sabemos que sobrepeso e obesidade são fatores inflamatórios. Então, uma pessoa que está querendo emagrecer, faz sentido utilizar? Sim! Uma pessoa que tem artrite hematóide, faz sentido utilizar? Sim! Uma pessoa que tem artrose, faz sentido utilizar? Sim! Estou com colesterol alto, posso usar? Sim! Tenho gordura no fígado, me ajuda com certeza, porque ele é antioxidante, ele limpa o nosso organismo. Então, sim, ele vai te auxiliar a limpar o seu organismo. Se você estiver se identificando, já coloca aí que você se identificou com o uso do açafrão e que você já vai começar a se preparar para fazer o uso dele no seu dia a dia. Curcumina, um antioxidante muito forte e um anti-inflamatório muito forte também tem um poder neurológico muito bom. Então, em relação à proteção neural do seu cérebro, em relação a doenças de Parkinson, Alzheimer, demência, ele vai realmente prevenir. Se você tem na família quadros assim, precisa se prevenir, além dos outros vídeos que eu já deixei aqui, como, por exemplo, oleaginosas, utilizar termogênicos ou condimentos naturais que são realmente anti-inflamatórios vão fazer sentido no seu dia a dia, porque isso vai virar um estilo de vida. Você não vai usar somente o açafrão perdido, mas você está fazendo uso do açafrão pela manhã, tomando um chá pela manhã, comendo frutas ao longo do seu dia, tudo isso muda as informações, seu organismo, onde seu corpo começa a entrar no processo de prevenção. Isso mesmo, ele começa a se prevenir para que não venha se desenvolver, uma patologia dessa que normalmente já tem na sua família, se for o caso. Então, nós utilizamos, quando nós temos quadros na família, nós utilizamos fatores preventivos, com certeza. Ou porque nós não vamos desenvolver nos prevenindo, ou porque nós vamos postergar um possível quadro. Ambos são fatores muito bons. Então, sim, se você quer uma proteção para o seu cérebro, faz muito sentido você utilizar também. Doenças neurodegenerativas são combatidas ou prevenidas com alimentos que são anti-inflamatórios. Se você tem resistência à insulina ou diabetes tipo 2, é muito interessante você utilizar o açafrão, porque ele auxilia a limpeza do seu organismo e a manutenção dos seus órgãos, entre eles o pâncreas, que é justamente o responsável por levar o quê? Ou por mandar para você a insulina para a limpeza do seu organismo. E uma pessoa que já está com resistência à insulina, ou é pré-diabética ou diabetes tipo 2, que é devido ao estilo de vida, ela precisa, com certeza, fortalecer esse órgão que já está ficando cansado. E é o responsável pelo nosso hormônio, tanto o glucagon quanto a insulina. Então, para você não ter aquele pico de açúcar no seu organismo, seria muito interessante você começar a tomar mais líquidos. Claro, como eu já te disse, chás fazem toda a diferença, mas também utilizar a nossa curcumina querida, o nosso açafrão da terra, para uma limpeza, não só do seu fígado, mas também do seu pâncreas, tá bom? Pessoas que têm, normalmente, crises de renite, sinusite e asma, têm a produção de citocinas muito forte, a sinalização das mesmas. Então, para a gente diminuir esse fator inflamatório, nós utilizamos alimentos que têm o poder de diminuir a citocina, assim como a prostaglandina. E são os nossos sinalizadores inflamatórios. Então, o açafrão auxilia bastante a diminuir a citocina com a prostaglandina. Por isso que nós utilizamos, no caso, rinite, asma, sinusite, são as citocinas. Por isso que nós utilizamos o açafrão. No caso da artrite reumatoide ou artrose, bem, são as prostaglandinas. Por isso que nós também utilizamos. E até quando nós pensamos em cólica, né? Agora vamos falar em relação a cólicas. TPM também é a prostaglandina, que é um fator inflamatório, que também ajuda muito a diminuir essa informação que você está levando para o seu corpo. Então, pensa, o seu corpo tem sinalizadores. E isso é muito importante, porque esses sinalizadores vão mandar uma mensagem que está doente, está machucada, está se sentindo mal. Então, você começa o quê? A ficar mais quietinha para ele se recuperar. Imagina se essa informação começa, ela vir num momento, ou numa quantidade desorganizada, que é o que acontece nas crises, né? Quando a gente tem uma crise de alergia, uma sinusite, uma rinite. O meu filho, por exemplo, tem rinite. Quando ele começa a espirrar, e esse quadro não para, é muito difícil a gente conseguir controlar esse processo, porque se tornou-lhe uma crise. Ou eu, quando estou com crise de artrite reumatoide, isso também é muito difícil controlar, porque eu estou no meio de uma crise. Então, o meu corpo, ele já está mandando informações de inflamação, mesmo não estando inflamado. Ou meu filho, quando está em crise, também começa a ter esses fatores inflamatórios aí, ou seja, sinalizadores. Então, a gente usa o açafrão como processo de prevenção. Não é na hora que você está na crise que você vai utilizar. Você vai utilizar durante o mês, e você vai perceber que essas inflamações vão começar a diminuir. Essa sinalização de inflamação vai começar a diminuir, e você vai ter menos crises. Não significa que não tenha, mas vai diminuir muito. Então, ficou aí a super dica, que já faz total sentido, hein? Falando em inflamação, pensa aqui se você está no quadro diarreico, ou se você tem doença de Crohn, ou se você tem colite. Normalmente, o açafrão se dá muito bem em quadro de pessoas que têm essas patologias. Mas isso eu preciso deixar aqui mais ressalvo, que cada organismo responde de urgente. Então, às vezes você tem uma colite, e você está utilizando o açafrão, está passando mal. Então, pare de utilizar. Mas, de uma forma geral, as pesquisas nos mostram, né? Os estudos, quando a gente vai fazer o uso do açafrão, que a gente vai utilizá-lo, vai colocar na dieta, nós utilizamos para prevenção e tratamento de problemas gastrointestinais, e até recuperação da microbiota. Então, sim, é para te auxiliar a diminuir a inflamação, porque, como eu falei, rinite é a inflamação, artrite reumatóide é a inflamação, doença de Crohn, também é uma inflamação. Então, como ele tem o fator de diminuir esses sinalizadores que inflamam o nosso corpo, normalmente ele também auxilia muito a processos gastrointestinais. Então, se você tem alguma patologia aí, vale a pena você perceber como você está se sentindo e fazer o uso dele. Quem sabe você vai conseguir controlar essa sua patologia ou melhorar pelo menos esse quadro. Lembra que eu falei que ele auxilia muito na nossa microbiota? Justamente o nosso intestino, ele manda informações para o nosso corpo através dos neurotransmissores. Entre os neurotransmissores, nós temos a serotonina e a dopamina, que são hormônios do bem-estar, da felicidade e da realização. Então, eles mandam essas informações. Pessoas que têm depressão, ansiedade, normalmente, principalmente depressão, têm a questão da serotonina baixa, tá? E a dopamina também. Então, quando você usa um alimento que aumenta a dopamina e aumenta a serotonina, isso te faz muito bem. Isso acaba auxiliando o seu bem-estar e combatendo essa depressão. Claro que depressão, gente, ela não vem só da alimentação. Você tem que fazer, provavelmente, um tratamento e entender por que você está nesse quadro. Mas quando nós falamos de alimentos que poderiam te auxiliar a ter um bem-estar, uma alegria, desenvolver esse bem-estar no seu corpo, nós trabalhamos com alimentos que liberam serotonina e dopamina. O açafrão está entre eles. Então, faz sentido você usar. Estar na menopausa, também faz sentido você usar. Quando nós estamos aí, tanto na climatéria ou quando já entramos na menopausa, significa que os nossos hormônios reprodutivos diminuíram muito, significativamente. E o nosso corpo está tentando agora se ajustar a essa nova etapa. Para isso, nós colocamos no nosso dia-a-dia alimentos que venham ser fontes de nutrientes e que venham realmente auxiliar a construção dessa nova modulação hormonal. Então, nós colocamos os superalimentos. Entre eles, chia, linhaça, quinoa e, logicamente, nosso querido açafrão. O nosso querido açafrão da terra, nosso querido acúrcuma. E como que você pode utilizar para começar a ver agora esses benefícios? Primeiro, deixa eu te falar. São todos que podem utilizar? Não, gente. Não são todos que podem utilizar. Se você tem algum problema renal, normalmente, você não pode utilizá-lo. Ou se você está tomando algum remédio anticoagulante. Também tem que ficar muito atento, porque, normalmente, já vai com qualquer tipo de ação de composto bioativo. Você precisa entender como seu corpo vai reagir. Porque você está tomando aquele anticoagulante por algum motivo. Então, converse com o seu médico. porque, sim, pode dar uma reação, tá bom? Você nunca toma nenhum tipo de alimento natural junto com o seu remédio. Utiliza o seu remédio, dá um tempo aí de uma, duas horas. E aí, você vem começar a colocar os seus alimentos naturais e sempre avisa o seu médico e sua nutricionista. Mas, vamos lá. Qualquer pessoa pode utilizar de uma forma geral. O açafrão faz muito bem para todos. Se você tem uma insuficiência renal, uma insuficiência hepática que não seja aguda, não foi só uma crise ali que te deu e depois foi. Você teve uma crise e os seus rins deram, né, parou de funcionar em determinado momento devido a alguma doença. Você até foi internada, normalmente assim. Tive uma crise, meu corpo inflamou, meus rins ficaram comprometidos, fui para a UTI, mas voltei e hoje estou outra. Como se não tivesse nada. Tem pessoas que são assim? Tem, tem pessoas. Nós chamamos isso de crises agudas. Elas vêm, elas dão essa crise, mas depois do próprio tratamento você fica bem. Mas as crônicas são aquelas que nós trabalhamos com conservação. Ou seja, se você tem uma insuficiência renal ou hepática, você tem que ter muito cuidado no que você utiliza porque nós estamos conservando o seu sistema renal, né, os seus rins e o seu fígado. Então, nós não podemos sair colocando muitos alimentos, mesmo esses alimentos sendo naturais, porque eles são muito fortes. Então, nesses casos, você precisa associar com a conversa com o seu médico. Agora, se for só um álculo renal, né, então, que é uma pedrinha nos rins, devido, sei lá, o sódio que usou demais, né, às vezes, você não tomava muita água. Então, se for um caso assim, é mais tranquilo. Normalmente, pode utilizar, tá bom? Agora, se você está amamentando, o açafrão tem um gostinho forte. Se você usar ele como shot, como eu vou ensinar, vai ficar, às vezes, muito forte e a criança vai sentir, não vai querer mais o leite. Então, também fica atenta ou pode dar uma cólica no bebê, por mais que seja um alimento bom. Então, comece colocando poucas quantidades, mas é sempre bom conversar com o seu médico, tá? Mas, de uma forma geral, normalmente, todos podem utilizar. Os efeitos colaterais é quando você exagera, então, pode dar dor estomacal, enjoo, náuseas. Então, sempre use com moderação. Ele é um ótimo alimento, mas não é o salvador, não é só ele. É dentro de um estilo de vida, dentro de um estilo de vida saudável, colocando água, frutas, exercício físico. Então, você tem que construir o seu estilo de vida saudável. Como utilizar, né? Eu vou colocar aqui, você pode comprar em cápsula. As cápsulas, normalmente, são 250 gramas, cada cápsula, e a gente trabalha até um grama por dia, ou seja, até quatro cápsulas ao dia, mas eu nunca coloco as quatro, né? E nunca, na realidade, eu nunca trabalho com cápsula em si, eu sempre trabalho com um shotzinho. Mas, normalmente, se você precisar cápsula, pelo menos um grama, a gente trabalha sim, mas, como eu te disse, como eu faço em pó, então, poucas vezes eu recomendei ele em cápsulas, não é o meu forte, mas é até um grama por dia, tá bom? E, agora, em pó. Em pó, você pode usar na comida, você pode usar como tempero, você pode usar no seu suco, você pode fazer um shot, eu não vou fazer um shot agora aqui, eu vou pôr um pouquinho mais pra trás, trazer aqui, mas eu vou fazer uma misturinha pra você ver. Vamos ver se eu consigo trazer aqui, consegui. Então, aqui eu tenho um copo de 300ml de água, eu falei que era shot, shot eu trabalho até 120ml de água, mas eu acho o açafrão muito forte, então, eu coloco mais água. E eu pego meia colher de chá, você pode colocar até uma colher toda de chá, é que o açafrão ele é bem forte, então, se você não está acostumada, meia colher de chá é o suficiente. Se você já está acostumada, você coloca uma inteira. Como se eu sei que o açafrão é verdadeiro, se ele for essa cor laranja, normalmente é verdadeiro. Quando ele é amarelo, normalmente ele é misturado com farinha de milho, então, dá uma olhada sempre na embalagem, porque quando ele é misturado e você compra marcas, está escrito ali que é misturado, tá? Está lá na embalagem, nos ingredientes que é acrescentado farinha de milho. Quando você vai na casa de produtos naturais, você tem que falar o seguinte, eu quero açafrão ou cúrcuma puro. Aí eles sabem que você não quer o misturado e é essa cor forte aqui mesmo. Beleza? E aí, você vai colocar meia colher para você, tá bom? Aqui eu vou colocar uma colher, porque eu já estou acostumada, né? Uma colher de chá, aí você coloca aqui. Tem uma questão, olha como fica uma cor bonita, né? Enquanto vai ficando aqui um pouquinho. Tem uma questão bem interessante, o açafrão, a cúrcuma, ela não tem uma absorção fácil. Não é fácil. Então, para nós termos uma melhor absorção, o que nós temos que acrescentar? Normalmente, uma pitada de pimenta. Agora, não é todo mundo que pode usar pimenta, né? Às vezes, você tem gastrite, úlcera ou não se dá bem. Então, você não utiliza. Mas você pode substituir o açafrão por limão, meia unidade ou de cinco a dez gotinhas de própolis, que também são opções bem interessantes. mas normalmente, uma pitada de pimenta vai fazer o seu organismo ter uma melhor absorção do açafrão por causa da peperina. Então, normalmente, é a pimenta do reino, tá bom? Ou caiena. Aqui é uma mistura de pimentas que eu tenho. Tá bom. É só uma pitada mesmo. Vamos ver se você consegue ver. Ó, uma pitadinha aqui, ó. Pronto. Aí você mistura e eu vou beber tudo agora. Não significa que tem o melhor gosto do mundo, tá? Mas você fazendo isso uso diário, você vai sentir muito bem. Vamos lá? E você pode espremer meio limão, que daí fica mais fácil ainda pra você beber. Ficou um pouquinho. Eu vou ali colocar mais um pouquinho de água e vou terminar de beber. Bem, que horário? O ideal é pela manhã. Faz pela manhã em jejum, você já vai revigorar o seu dia, já vai começar o seu dia muito bem. Tá bom? Caso você não consiga fazer em jejum, faça no período da manhã pelo menos duas horas após o seu o seu café da manhã. Posso fazer? À noite? Pode. Não tira o sono, não. Tá? Só que às vezes você vai fazer mais xixi. Então, se você ficar acordando toda hora pra fazer xixi, coloca novamente de manhã. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, o que eu vou pedir pra você fazer? Curtir, né? Que eu já pedi lá no início e comentar pra mim. Comente aqui, deixa aqui nos comentários. Nutre, eu já faço uso do açafrão. Tá bom? Eu quero muito, cada comentário que você deixa eu sempre respondo com muito carinho. Vai fazer muito sentido pra mim. Beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!